TOURO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. As relações em espiral em torno de você o deixarão sem nenhum espaço para expressão. Mas mantenha calma. Seu cérebro precisa de um descanso. Não é nada para se preocupar. Apenas evite agitação para voltar à forma. Humor. Seja compreensivo. Nem todo mundo pode entender tudo. Não peça o impossível e tudo vai correr bem. Amor. Você vai estar ainda mais radiante do que o habitual. Os seus poderes de atração estão aumentando e todas as esperanças são permitidas. Desde que você aceite jogar o jogo da descoberta. Dinheiro. Você está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e corre o risco de ser submerso em perguntas não respondidas. Trabalho. Você conhece os seus limites e está pronto para realizar as mudanças que deseja fazer. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.